Pessoa, né, não tem só esse irmão, só essa irmã, só essa. A gente precisa de mais almas boas aí, abrir a porta pra ele, pelo menos pra poder ver como que vai ficar até ele conseguir andar sozinho, né, com as próprias pernas, né, porque a ajuda é sempre o bem-vinda, né, sem olhar, é ajudar o bem sem olhar a quem, né. É assim, né. E eu não tenho coragem de deixar um pessoal assim, de jeito nenhum. É. Eu desumando, né, olha como é que ele tá. Ele tá muito tempo na rua, né, viu? Meu Deus, meu Deus. Eu acho que eu já vi ele na rua, sim. Meu Deus. E lá tem o quarto que eu fechava, fechava. Só tem o carro, né, que eu não tenho tempo também, mas o tempo vai provar, hein, gente. Eu tô levando ele pra ajudar ele. É, eu. Eu faço o que ele vai na outra manga. Amigos, vocês esqueceram de mim. Gente, vão ajudar essa pessoa. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. É, hoje pode ser ele. Amanhã é um parente da gente. A gente nunca sabe, né. Já vi o alimento faltar. E posso afirmar. A gente conseguiu umas roupinhas pra ele ali, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu vi a porta não se abrir. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Dá pra viver. Tá dando um banzinho nele pra pôr ele dentro do carro, pra conseguir levar ele. Eu sei que tudo isso é importante. Tá, né, mas não é 100% garantido. Todo mundo busca quem é que não quer. Tem muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um beijar. Eu sei que é essencial. Mas sem me faltar, consigo suportar. Mas sem Tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver hoje da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos. E enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem os aplausos. Dá pra sobreviver longe dos pacos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. 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 O que adianta ter um mundo inteiro sem tua presença. Vivo de fachada. Vivo de fachada. O que adianta toda influência. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Mas sem Deus não dá. Uma liberdade aos cativos. Para que ele possa... Para que eles possam ajudar ele. Não pode ajudar ele mais não. Por causa que está sem documentação. Está a casa de mãos faturada. Tem um ferro na mão dele aí. Está aparecendo na porta. A gente não sabe qual é o problema de saúde que ele tem. Então a casa de recuperação ela é mais para pessoas que querem se livrar das drogas. Ele relatou para mim que fuma mas não bebe. E agora ele não está com condições de nada. Só fica com o irmão Davidson que está conosco lá na casa. Foi o que deu comida na boca para ele. A atitude linda aí do irmão aí. É. E... Vamos fazer isso aí. Por amor à obra. Estamos andando aqui mais de 25 quilômetros. É. Da casa de Esmeralda para o centro aqui. Então é isso aí meus irmãos. A luta é essa. É. Eu... Vocês podem dar like lá no canal lá. Se você quiser se inscrever no canal. O canal que busca ajudar o próximo. Né. O que a gente está fazendo aqui não é esmola. A gente está ajudando ele. Né. Jesus disse que nós não podemos mostrar as esmolas. Mas uma obra social é digno de mostrar. Tá bom. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Estou passando aqui perto também aqui do lugar onde a gente resgatou o Tiago também. Né. Né. Ali em cima. Perto do semáforo. Foi onde eu encontrei com o Tiago. Estava com o nosso e-mail na casa aí. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Fica na parte do seu Jesus Cristo.